Música Que tal emagrecer com saúde? Gente, eu estou aqui com o hipnólogo Marcos. Marcos, é um método novo, não é? É um método novo, que elimina a ansiedade e faz perder peso de uma forma muito fácil. Veja o depoimento do meu cliente. Meu nome é Nilson, comecei a fazer um tratamento com o Dr. Marcos Fracotti há um mês. Eu tinha 216 quilos, já perdi 11 quilos e estou bem mais regrado em tudo aquilo que eu faço. Indico o tratamento a todos vocês. Como você viu aí no depoimento do Nilson, Marcos, no que consistiu o tratamento dele? O tratamento de hipnose, você vai ficar sem vontade de tomar refrigerante, sem vontade de comer doce. Enfim, eu mudo todos os hábitos alimentares e faço através de condicionamento mental, vontade para poder fazer caminhadas e ter mais autoestima. Ligue agora, 3202-9268, 3202-9268, tem o site também, né Marcos? www.terapeutamarcos.com.br www.terapeutamarcos.com.br Lá tem mais vídeos de mais clientes para você, então acesse agora. Lá tem mais vídeos de mais clientes para você, então acesse agora.